Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é Audiência pública no plenário para o setor de jogos pode mudar o mercado brasileiro Já sabe que vem merda, vocês sabem disso né Eu vou ler a notícia pra vocês Que é tão foda o país que a gente vive O país que a gente vive é governado por tanta gente corrupta, por tanto filho da puta Que se eu morasse no país desenvolvido, talvez eu achasse que essa notícia é uma coisa positiva Mas eu acredito que todos vocês, quando escutaram eu falar o título dessa notícia, já pensaram Aí vem merda E é exatamente o que eu pensei Eu vou ler a notícia pra vocês, tá Isso aqui é muito relevante, isso aqui é muito importante Vamos lá Nessa semana foi dada entrada em uma audiência pública para o setor de jogos digitais Que visa discutir melhorias e melhores condições para que o mercado brasileiro de games possa crescer Dado o fato que o Brasil é o quarto maior mercado de jogos digitais do mundo A petição convida para a audiência o ministro da ciência, tecnologia e inovação O senhor Clélio, fala pra todo mundo convida aqui Entre eles a galera responsável do Android, os criadores do game da Galinha Pintadinha Setores de tecnologia, um monte de gente do Google Play, blá 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 Da Apple também A petição tem como justificativa o alto índice de vendas de jogos digitais Que levaram o Brasil a ficar à frente do mercado de alto rendimento Como Reino Unido, Alemanha e Espanha Como relata a consultoria GFK Apenas em 2012 o mercado de games digitais do Brasil movimentou 5,3 bilhões E espera-se o crescimento ainda maior para 2013 Quando o ano fiscal foi encerrado Realmente são números significativos e que devem pesar na decisão do plenário O grande diferencial dessa iniciativa é o fato de não estarmos tratando apenas de jogos para consoles Que podem ser qualificados como nichos de público Se olharmos para quantos jogos para smartphones, tablets e Facebook são abrangentes E tem como público-alvo praticamente todas as faixas etárias Não importando se a pessoa gosta ou não de jogos Antes de descobrirem as lojas do Google e da Apple Na verdade um novo mercado de games se formou nos últimos anos Demonstrando que o brasileiro gosta de jogar E o mais importante é um grande consumista quando o assunto em relação a games No entanto, a grande maioria dos jogos consumidos por nós brasileiros São de origem estrangeira Até porque o mercado nacional sofre com a falta de incentivo e participação com pouco marketing Hoje em dia, ferramentas como o Kickstarter Ajudam na divulgação de games brasileiros Como foi o caso de, ah, foi aqui no jogo, blá, blá E aí a última para fechar É necessário também que o setor de tecnologia do país perceba Que há uma grande defasagem tecnológica entre o Brasil e outros países de ponta Trazendo necessidade de fomento e marco regulatório no setor NÃO 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 NÃ Não vão fazer parte disso. Tá? Não vão. E você sabe por quê, né? Porque essas três já são massacradas pelos impostos brasileiros. Trucidadas. Em jogos, em console, em acessórios, tudo. Elas são fulminadas. E se esse povo vindo plenário chamasse eles pra lá, pra falar, eles iam detonar. E falar que a indústria nunca vai crescer no Brasil com os impostos que tem. Agora você me diz, por que vocês acham que eles pegaram todo mundo das lojas online? Eu vou contar uma história pra vocês. Você tá ligado que os jogos que estão na Apple Store, que custam alguma coisa, que tem um preço, na Apple Store ou na Android, eles não pagam imposto. Na verdade, eles pagam o mínimo de imposto. Eles não pagam imposto referente a jogo. Tipo, um jogo de Playstation 4 ou Xbox One paga um infinito de imposto, certo? E o jogo que tá na Apple Store ou na Android, não. Porque a mídia física, e todo produto que é físico, tem um milhão de impostos a mais do que é digital. Porque o Brasil não tem lei sobre isso ainda. Ah, mas vai ter. Se você acha que isso aqui não é pra taxar mais jogos digitais, você tá muito enganado. As microtransações nos jogos, o governo não ganha nada com as microtransações nos jogos. Eles vão começar a ganhar? Você pode ter certeza. Você viu o mercado, 13 bilhões? Você pode ter certeza que o governo pegou um pouquinho só disso. Porque não tinha legislação pra eles controlarem esse mercado. E não tem que ter. Toda essa infraestrutura de jogos faz milhares de outras coisas de benefício para o povo brasileiro. E que dá dinheiro de uma forma ou outra. E gera um consumo, gera mais emprego. Porque as empresas vendendo coisas aqui estimulam ela a investir mais ainda aqui. Gerando mais dinheiro pro Brasil, gerando mais lucro. e tendo mais movimentação. Agora o governo vai querer meter a mão nisso. Vai fuder com o mercado de jogos digitais que... A gente tá falando de mercado casual, tá entendendo? De iPhone, de Android, do Facebook. E eles vão começar a taxar a porra toda. Vocês podem ter certeza. Se uma coisa é certa no Brasil, se uma coisa não tem imposto, vai ter. Teve um tempo passado que um deputado lá do caralho lá queria fazer uma lei em que jogos da Apple Store ou Google Play fossem taxados que nem jogo de prateleira. Que nem o jogo físico. Ou seja, cobrar ICMS, ISS, IPI, a porra toda. ICMS é um dos impostos mais criminosos que existe. ICMS é o transporte... É a porra do imposto sobre o transporte de mercadoria. Que transporte, carapalho? A porra é um jogo digital que vem de servidor lá dos Estados Unidos. Fica fora o controle do nosso governo e ficam desesperados. Porque vem de fora. Aí o que eles vão fazer? Com a desculpa pra enganar você e todo mundo, eles vão falar que eles vão aumentar os impostos deles dos aplicativos e jogos estrangeiros, porque é praticamente 99% de tudo que a gente faz aqui vem de lá, porque no Brasil não tem nenhum incentivo pra isso. Eles vão aumentar, botar o imposto fudido lá e falar que é pra melhorar a condição da indústria brasileira de games. Eles vão fazer isso. Eles fazem isso com toda a indústria. Não só de games, com todas. Que é a coisa mais imbecil que existe, que você quer que sua empresa, se você quer que o seu mercado cresça, deixe o mercado livre e incentive o seu produtor. Diminua os impostos do seu produtor, não o meio de impostos dos outros e foda com o consumidor. Porque ninguém vai ganhar com isso. Porque os desenvolvedores brasileiros vão continuar sem incentivo porque eles não tem dinheiro, não tem condição, nem tecnologia pra fazer os jogos, pra competir com os americanos. Os americanos e do mundo inteiro vai ficar muito mais caro, o consumidor vai se fuder a porra do desenvolvedor brasileiro. Vai continuar se fudendo e não vai mudar nada e o governo vai encher o cu de dinheiro. É isso. Tudo que eu li aqui é isso. Por isso que eu tô falando. É triste a gente pensar nisso. Porque talvez se a gente estivesse em um país sério, a gente lesse isso e falasse, não, tá aí. Os caras vão fazer um incentivo, vão fazer uma parada maneira que não sei o que. Aqui? O nosso governo? Mensalheiros? Corruptos? Tão nem aí pro povo? Fodem com a gente todo santo dia? Uma das cargas tributárias maiores do mundo? Outro dia saiu uma a porra de uma pesquisa falando que o Brasil ficou em último no ranking de retorno de imposto pro povo. Retorno de imposto pro povo é assim, você paga o seu imposto e o que que volta pra você isso? O Brasil ficou lá em último. Um dos últimos, não é coisa assim. Porque a gente sabe que o nosso imposto não volta pra gente porra nenhuma. Então tá aí. Mais uma tentativa, né? Vamos ver o que que vai acontecer, né? Porque só de não terem chamado Sony, Nintendo e Microsoft já sei que vai dar merda. Porque eles já estão afundados em impostos. Não dá mais pra roubar deles. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o governo tá satisfeito no que eles estão metendo a mão na indústria de games de console. Agora eles querem meter a mão na indústria de games, né? Digital também. Nem o Facebook vai escapar. Tá aí. Eu vou deixar o link da Game Vício que foi divulgado lá. Pela primeira vez eu vi comentários pertinentes lá. Sabe? Todo mundo concordando mais ou menos com o que eu tô falando também. Que pra bom entendedor minha palavra basta. Tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu! E aí